E agora as aulas da educação infantil Era uma vez uma rena que morava no Polo Norte Seu trabalho era ajudar o Papai Noel a entregar o presente para as crianças na véspera do Natal Ela fazia isso com muita alegria todos os anos Porém este ano aconteceu algo diferente Ela está se sentindo muito triste E por isso está se recusando a ajudar o Papai Noel a distribuir os presentes E dessa forma pode comprometer o Natal de todas as crianças do mundo inteiro O Papai Noel percebendo a tristeza da sua amiga Teve uma ótima ideia Pedir ajuda às professoras do Vem Aprender Então ligou para a professora Anne Olá crianças, tudo bem com vocês? Como vocês sabem, o Natal está chegando Crianças, meu telefone está tocando Quem será? Vamos atender? Alô? Ho, ho, ho Olá professora Anne Estou com um problema com a Renana Ela está muito triste E não quer ajudar a entregar os presentes para as crianças Será que você poderia animá-la? Talvez desta forma ela possa voltar a trabalhar Ho, ho, ho Claro que eu posso ajudar sim, Papai Noel Com certeza O Natal tem que acontecer Pode deixar, tchau Crianças, era o Papai Noel me ligando Vocês conseguiram ouvir? Ele está muito preocupado com a rena Ana Precisamos dar um jeito de alegrá-la Como será que vamos fazer isso? Deixa eu pensar, me ajudem aí de casa Me ajudem com ideias, vamos lá Como podemos fazer? A magia do Natal precisa acontecer Já sei crianças Como a rena Ana também adora o Natal Assim como nós Acho que poderíamos dar um presente para ela O que vocês acham? Por sorte eu tenho bem aqui um presente Tenho, na verdade, alguns enfeites de Natal Vamos ver o que eu trouxe aqui? Vamos aqui, vamos abrir a minha caixa Já estava pronta para entregar para a rena Ana Mas, vou mostrar para vocês São alguns enfeites lá da minha casa Tenho um pouco de festão de Natal Para decorar o nosso pinheirinho Tenho também Papai Noel Tenho algumas bolinhas de Natal E tenho também um belo sino de Natal Acho que isso vai ser o suficiente para alegrar a rena Ana Afinal de contas, esse Natal precisa acontecer Não é, crianças? Nós não podemos ficar sem presentes neste Natal, não Vamos então aqui guardar tudo E vamos então tentar entregar para a rena Ana Sim? O que vocês acham? Ela vai adorar, não é mesmo? Então vamos fazer assim Vou colocar aqui na minha caixa de presente Vou até entregar sem o laço Vou deixar aqui Crianças, vocês me ajudam a chamar a rena Ana? Sim? Ela vai aparecer logo aqui na minha janela Vamos ver? Rena Ana! Enfeite de Natal? Casa do Papai Noel, ó Está bem de enfeites de Natal Crianças, a rena Ana não gostou dos enfeites E agora foi até embora Preciso de outra ideia, crianças Tinha certeza que ela iria adorar os enfeites de Natal E agora? Deixa eu pensar o que podemos fazer Enfeites de Natal, ela não gosta muito Mas tenho certeza que ela adora desenhar E que tal se nós fizéssemos um belo desenho para ela? Vocês topam? Sim? Então vamos pegar uma folha de papel e uma canetinha Que eu já trouxe aqui O que será que podemos desenhar? Deixa eu pensar O que será que devemos desenhar? Acho que a rena Ana vai adorar Se desenharmos ela O que vocês acham? Será que conseguimos desenhar uma rena? Pode ser um pouco complicado Mas se conseguirmos bem certinho um passo a passo Vai dar certo Vamos começar então? Vou pegar a minha canetinha E vou fazer esse desenho aqui Vocês em casa também podem tentar Vamos fazer assim Vou pegar a minha canetinha E vamos fazer um círculo, crianças Agora vamos fazer as orelhas da rena Vamos fazer o interior desta orelha E aqui também outra orelha, crianças Vamos lá Também o interior desta orelha Agora precisamos desenhar os olhos da nossa rena Aqui E aqui Vamos fazer aqui também E aqui assim Desta forma Vários círculos Agora vamos fazer o nariz da nossa rena Vamos lá Assim E O contorno da sua boca O que falta fazer na cabeça da rena, crianças? Isso A sua galhada, crianças A galhada Vocês podem desenhar da maneira que vocês conseguirem Pois ela é irregular Vamos tentar fazer outra aqui Acho que assim já está bom Agora, crianças Precisamos fazer o corpo da nossa rena Mas antes Vamos fazer o seu colar aqui Vamos fazer um círculo Esta rena é muito elegante Agora vamos fazer aqui Agora, crianças Vamos fazer o peitoral da nossa rena Encostando lá nas suas patas Vamos fazer aqui Uma pata Vamos fazer aqui Outra perninha Agora vamos fazer a sua barriga Aqui assim Agora vamos fazer outra perna As renas têm quantas pernas, crianças? Isso Quatro Vamos desenhar aqui assim Já temos as suas pernas Agora vamos fazer o traseiro Juntando com as costas Até chegar aqui no seu colar Formando o seu pescoço O que está faltando agora? Isso, crianças Está faltando? Aqui Ela tem uma pequena cauda Crianças Acho que o nosso desenho Até ficou legal, hein? Mas para realmente agradarmos A rena Ana Eu já trouxe um aqui Caprichado E também Já colorido Vocês podem colorir Da maneira que vocês quiserem Crianças Agora Será que devemos realmente Entregar já Este desenho para a rena Ana? Acho que sim, não é mesmo? Vamos chamar para ver se ela realmente Aparece aqui na janela? Vamos lá Rena Ana Ai O desenho é até que bonito Mas não é isso que eu estava querendo Crianças Nada está agradando a rena Ana E agora Novamente Ela não gostou da minha ideia Mas E agora me ajudem, crianças Quem será que poderia me ajudar? Crianças Boa ideia Vou ligar para a professora Maria Vou pegar o meu celular aqui Vamos procurar Prof. Maria Achei Tenho certeza que ela vai nos ajudar Alô? Prof. Maria? Tudo bem Prof. Maria Estamos com um grande problema A rena Ana A rena Ana Está muito triste Precisamos ajudar o Papai Noel Será que você consegue me ajudar? Consegue? Ah, sim Muito obrigado, professora Olá, professora Ana Posso sim Está com um problema? Vamos tentar resolver Ok? Tchau, tchau Olá, crianças Tudo bem com vocês? Já percebi que estão com um pequeno problema Não estão conseguindo agradar a rena Ana Bom, eu como uma ajudante do Papai Noel Vim aqui e estou disposta a ajudar também Mas vocês já descobriram Por que será que a rena Ana está triste? Não Será que de repente ela perdeu o seu brinquedo favorito? Porque eu, quando estou organizando os brinquedos para o Papai Noel Se eu perco algum, fico muito triste Será que foi isso, crianças? Ai, não acredito Bom, vocês sabem que eu, no decorrer de todas as aulas Aprendi a fazer algumas magias Então, de repente, poderíamos fazer alguma magia, não é? E podem até aparecer alguns brinquedos O que vocês acham? Topam? Então, bom, eu trouxe aqui esta caixa Também trouxe um pozinho mágico E emprestei esta varinha aqui Da bruxa do inverno Pois, como vocês sabem Nós, ajudantes de Papai Noel Não temos varinha mágica Bom, então vou precisar da ajuda de vocês, crianças Vou falar algumas palavras E vocês terão que repetir Ok? Combinado? Então, vamos lá Abra, cadabra Pode, diz Quero algo para fazer a minha rena feliz Opa, eu acho que não deu certo Porque não abri a caixa Vamos tentar novamente Vamos abrir a caixa E também vamos colocar aqui dentro Um pouco de Isso mesmo, crianças O nosso pozinho mágico Porque sem esse pozinho Não conseguimos fazer a nossa magia Então, vamos falar novamente as palavras Abra, cadabra Pode, diz Quero um brinquedo Para fazer a rena Ana feliz Ixi Crianças Não acredito Não apareceu Nenhum brinquedo Apenas Esta pedra aqui É, realmente Ajudante de Papai Noel Não consegue fazer magias Como uma bruxa profissional Mas, bom Talvez a rena Ana Goste de uma pedra Não é porque Não sei De repente Pode ter algum gosto Mais aperfeiçoado Rena Ana Você gostou do nosso presente? Vamos ver se ela gostou A magia Não deu certo O que eu vou fazer com uma pedra? Não era isso que eu queria Crianças Que tristeza Não deu certo Bem que tentamos, não é? Estava pensando aqui Tive outra ideia Bom Para conseguir alguns brinquedos Que tal se fôssemos até uma loja de brinquedos E talvez conseguíssemos alguns brinquedos? Vocês topam? Sim Sim Então De olho na tela Crianças Estamos aqui Nessa loja Cheia de brinquedos legais Vamos levar O que para a rena Ana? Isso Aquele urso Uma pelúcia Talvez ela goste Mas para isso Bata palmas Vem vir parar Aqui na caixa Isso Bata palma mais forte Joia Pegamos a pelúcia Bom Mas já que estamos aqui Que tal se levássemos uma boneca para ela? A boneca está bem ali em cima Para alcançá-la Deveremos pular Preparados? Pule Pule Muito bem Crianças Pegamos a boneca Mas pensando bem Ela poderia gostar de uma bola também Então Se abaixe E pegue a bola Que está bem ali Ali embaixo Ótimo Obrigada Crianças Agora É só levarmos Para a ajudante Do papai noel Maria E torcer Para que a rena goste Crianças Obrigada Pela ajuda Vocês foram Sensacionais Bom Vamos ver Se conseguimos Alguns brinquedos Aqui na nossa caixa Vamos abri-la Vamos ver O que temos Aqui dentro Desta caixa Olha só Crianças Quem é esse? Um urso polar Crianças Será que a nossa amiga rena Vai gostar? Eu já gostei Bom Vamos deixar aqui Também trouxemos Uma bola Olha só Ah Eu acho que a rena Vai gostar E olha só Quem veio Também Uma linda Boneca Chamada Rafaela Crianças Agora Temos Três Brinquedos Aqui Será que a rena Vai gostar? Bom Para isso Vamos guardar Esses brinquedos Aqui dentro Da minha caixa Novamente E tive E tive Também Uma ideia Crianças Podemos Talvez Confeccionar Um cartãozinho Para colocar Junto com Os brinquedos Aqui na caixa O que vocês acham Da ideia? Sim? Então Vou mostrar para vocês Como Confeccionar Este cartãozinho Eu trouxe Aqui Alguns Materiais Crianças E podemos Utilizar Para fazer Bom Aqui já está O cartão Precisamos Fazer Talvez Alguma Dobradura Algum Efeito Para que a Rena Ana Identifique Que é para ela Não é? Então Vamos deixar Aqui Olha só Eu trouxe Este papel Aqui Olha só Ele tem um formato De Isso Crianças Triângulo Muito bem Então Vamos fazer Assim Vamos pegar Este triângulo Vamos dobrá-lo Olha só Pronto Vamos passar Um pouquinho De cola Olha só Será que a Rena Ana Irá gostar Do nosso Cartãozinho Crianças Eu acredito Que sim Mas ela está Muito exigente Vocês não acham? Bom Trouxe Aqui Os olhos Da nossa Rena Vamos colar Os olhos Da Rena Olha só Vamos colar O outro Olho Da Rena E também Este nariz Vermelho Aqui E as crianças Eu acho Que não sei Se vai dar certo Mas vamos Terminar Vamos colar O que mais Que a Rena Tem? Uma Orelha Olha só Vamos colar Aqui A outra Orelha Nossa Crianças Essa Rena Ficou Muito Legal Então vamos Colar Aqui No nosso Cartãozinho Será que a Rena Ana vai gostar? Ai já estou Nervosa Crianças Pois ela Está muito Exigente Olha só Crianças Sabemos que Toda a Rena Tem uma Isso Galhada Então vamos Fazer aqui A sua Galhada Olha só Como ficou Bonitinho O nosso Cartãozinho Será que A nossa amiga Irá gostar? Bom Não sabemos O cartãozinho Ficou assim Vamos Colocar aqui Dentro da caixa E enviar Para a nossa Amiga A Rena Será que Ela irá gostar Crianças? Rena Ana Aqui Estão Os seus Brinquedos Brinquedos Até que São legais Mas não Era isso Que eu Queria Puxa vida Crianças Está muito Difícil Agradar A nossa Amiga Rena Bom Mas fizemos Uma magia Ela não Gostou Muito Procuramos Brinquedos Também Não gostou Muito Tive uma Ideia Que posso Pedir Ajuda Para uma Outra Professora Que eu Eu sei Que ela É muito Legal E ela Adora Dançar Crianças Talvez Talvez Ela consiga Fazer Uma coreografia Bem legal E a Rena Ana Goste Então Vou ligar Para ela Ai A profe Sara Não está me Atendendo Crianças Talvez Porque ela More longe Ai Crianças Então Tive uma Ideia Vou pegar Ali uma Carona No trenó Do papai Noel E vou Até a Casa Da nossa Amiga A Sara Pois Talvez Ela não Consiga Chegar Hoje Mas Quem sabe Amanhã Ela apareça Por aqui Sim Vocês estão Preparados Para essa Aventura Com a Professora Sara Tomara Que ela Venha Não é Um beijo E tchau Hello Kids I'm a Render Eu sou Uma Rena E vocês Sabem Para quem Eu trabalho Vocês Conseguem Imaginar Quem é O meu Boss Quem é O meu Patrão Eu tenho Certeza Que vocês O conhecem Mas O que Vocês acham De adivinharem Quem ele É Vamos Seguir As pistas Pay Atenção Kids Vocês Têm Three Options Três Opções Nós Temos O Santa Claus O Papai Noel Também Temos A Fadinha Do Dente E o Coelho Da Páscoa Quem Será Que é O meu Boss Vamos As Pistas Ele Ou Ela Recebe Cartinhas Das Crianças Ele Ou Ela Presenteia As Crianças Com Algo Bem Especial Ele Ou Ela Usa Uma Roupa Na Cor Red Ele Ou Ela Viaja De Trenó De Trenó Very Good É O Santa Claus Agora Que vocês Já Conhecem Quem É O Meu Boss Entenderam A Importância Da Minha Missão Este Ano Trenó 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 Ball Teddy Bear Sunglasses Truck Dull Bike Very Good As minhas Irmãs Reinders Estão Se Alimentando E eu Enquanto Elas Se Alimentam Vou Fazer A Leitura Das Cartas Dos Kids O Que Será Que As Crianças Do For Kids Pediram Para O Santa Claus E Você O Que Você Pediria Para O Santa Claus Se Você Tivesse A Possibilidade De Escrever Uma Carta Uma Letter Para Ele Que Legal Também Muito Legal Kids Então Eu Vou Ler As Cartinhas E Assim Vocês Vão Descobrir O Que Os Amigos Pediram Para O Santa Claus Os Kids Do English For Kids Mandaram Cartas Letters Para O Santa Claus Vamos Descobrir O Que Cada Um Deles Pediu A Primeira Cartinha É A Da Mary Dear Santa Claus My Name Is Mary Este Ano Quero Ganhar Sunglasses De Presente Merry Christmas Feliz Natal Vamos Para Cartinha Do Nick Dear Santa Claus My Name Is Nick Quero Ganhar Uma Bola Nova Mas Tem Que Ser De Basquete Porque De Futebol Eu Já Tenho Merry Christmas Vamos Ler A Cartinha Do Brian Dear Santa Claus My Name Is Brian E Quero Ganhar Um Car De Presente De Natal Merry Christmas Vamos Para Cartinha Da Vic Dear Santa Claus My Name Is Vic Este Ano Fui Boazinha Com Minha Mamãe Por Isso Quero Te Pedir Um Teddy Bear De Natal Merry Christmas Cartinha Do Kevin Dear Santa Claus My Name Is Kevin O Meu Maior Sonho É Ganhar Um Truck De Natal Merry Christmas Dear Santa Claus My Name Is Emma E Quero Ganhar Uma Doll De Presente De Natal Merry Christmas Carta Da Mel Dear Santa Claus My Name Is Mel E Este Ano Quero Ganhar Uma Bike Merry Christmas Vamos Para Cartinha Do Kenji Dear Santa Claus My Name Is Kenji Este Ano Eu Comi Toda Comidinha Que A Minha Mamãe Me Dava Por Isso Acho Que Mereço Ganhar Um Presente Bem Legal Eu Quero Um Train Merry Christmas Cartinha Da Iracema Dear Santa Claus My Name Is Iracema E Queria Ganhar Uma Ball De Presente De Natal Porque Este Ano Eu Fiz Todas As Minhas Atividades E Respeitei Meus Professores Merry Christmas As As Crianças Do Forkid Não São Fracas Não É Mesmo E Eu Acho Que Lá Dentro Da Toy Factory Deve Ter Todos Os Presentes Que Eles Pediram Eu Vou Até Lá Separar E Embalar Todos Os Presentes Vamos Comigo Vocês Não Imaginam O Que Me Aconteceu Os Elves Misturaram Todos Os Meus Presentes Agora Eu Preciso Encontrar Cada Um Deles E Colocá-los No Trenó Do Papai Noel Vamos Me Ajudar Where Is The Ball Great Where Is The Car Correct Where Is The Truck Very Good Where Is The Doll Correct Where Is The Teddy Bear Very Good Where Is The Bike Yes Where Is The Train Very Good Where Are Sunglasses Very Good Thank you For Your Help Agora Sim O Slash O Trenó Já Está Carregado Com Os Presentes Eu Vou Me Posicionar Junto Com As Minhas Irmãs Para Ajudar O Papai Noel A Distribuir Todos Os Presentes E É Claro Que Vocês Este Ano Vão Vir Conosco Vocês Podem Nos Ajudar Eu Espero Que Sim Merry Christmas Santa Claus Precisa Entregar Os Presentes Nas Casas Corretas O Primeiro Presente É O Do Nick O Nick Mora Na Casa Number Three Vocês Encontraram? Very Good O Segundo Presente É O Do Brian Ele Queria Ganhar Um Car Vocês Lembram? A Casa Do Brian É A Casa Number One Você Encontrou? Very Good Merry Christmas Brian Vamos Entregar O Presente Do Kevin O Kevin Mora Na Casa Number Four Você Já Encontrou? Very Good Merry Christmas Kevin Nesta Rua Mora A Emma Ela Queria Ganhar Uma Doll A Casa Da Emma É A Number Two Você Encontrou? Very Good Merry Christmas Emma Vamos para a outra rua Terminar de entregar os presentes Vamos entregar o presente da Vicky A Vicky mora na casa number nine Você encontrou? Very Good Merry Christmas Vicky Vamos entregar o presente da Mel Ela mora na casa number seven Yes Merry Christmas Mel Na casa number six Quem mora é o Kenji Você já encontrou? Muito bem Merry Christmas Kenji Vamos para a casa da Iracema Ela mora na casa number four Encontrou? Eu também Merry Christmas Iracema A Mary Mora na casa number eight Você já encontrou? Eu já encontrei Merry Christmas Merry Merry Christmas Ho 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 Vamos responder para o Santa Claus? Vamos contar até o number three E vamos falar juntos Merry Christmas Feliz Natal Vamos lá? One Two Three Merry Christmas Bye Bye Thanks for your help Obrigada pela sua ajuda O nosso trabalho acabou Este ano o Natal já está garantido para as crianças de todo mundo Eu fiquei tão cansada de ajudar o Papai Noel Que agora eu vou pegar férias E eu fiquei sabendo que vocês também vão pegar férias daqui a alguns dias Bem kids, esta foi a última aula da Teacher Rafa Eu espero que vocês tenham aprendido e se divertido muito com as aulas do English for Kids E eu, Teacher Rafa, desejo um Merry Christmas para todos vocês e para as suas famílias Bye Bye Merry Christmas English for Kids English For Kids Tchau, tchau.